Cara, eu entrei numa loja de carros, eu era lavador de carros, eu comecei porque foi uma oportunidade de emprego que apareceu na época, não foi algo que eu procurei, que eu fui atrás, nada, e eu entrei como lavador de carros nessa loja, nesse 1996, e trabalhei por 11 anos nessa empresa, então eu passei de lavador, passei pra vendedor, passei pra motorista, passei pra vendedor, até quando eu passei vendedor, que eu dei um estalo, eu falei, opa, eu posso começar a comprar e vender meus carros, e daí foi, mas eu comecei como lavador de carros. Mas você já vem de família de empreendedores, seu pai já empreendia, sua mãe? Então, eu fui criado pela minha mãe, a minha mãe bem pobre, meu pai foi embora de casa, foi embora, então eu fui criado pela minha mãe, e pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei de lavador de carros nessa loja, eu era lavador de carros nessa loja, e minha mãe era faxineira nessa mesma loja, então a gente trabalhava de segunda a sábado, eu na função de lavador de carros, minha mãe é faxineira, sábado, eu trabalhava até as 5 da tarde, eu e minha mãe, eu saia dessa loja, tinha um buffet, parede com essa loja, eu ia trabalhar de garçom nesse buffet e minha mãe fazia bolo. Isso em que ano? Isso em 1996, comecei em 96. Em 96. Aí trabalhei em 96, 97 e 98 de lavador. Em 99, eu passei pra motorista, aí eu passei pra motorista, minha mãe ainda continuou na faxina da loja. Aí eu fiquei em 99, 2000, 2001 como motorista, em 2002, em 2003 eu passei pra vendedor. E assim, por que você decidiu empreender e por que no setor de carros? Quando eu comecei a trabalhar de lavador, ali eu conseguia alinhar minha vida até uma vida normal. Eu em 16 anos, eu morei em 21 lugares, então, é, tipo assim, eu em 16 anos da minha vida até os 16 anos, eu morei em 21 lugares diferentes porque a gente, pô, era despejado, não pagava aluguel, não tinha grana, era uma, minha vida era uma doideira. Quando eu comecei a trabalhar de lavador, eu conseguia alinhar minha vida até uma vida normal, uma vida pagar o aluguel direitinho, não precisar mudar, não ser despejado. O último lugar que eu morei antes de eu trabalhar de lavador, eu morava numa casa em cima, e aí quando eu fui despejado, o dono da casa ficou com dó, deixou a gente morar na garagem. Eu morei por seis meses na garagem dessa casa, eu até fiz um story mostrando. Então eu morei seis meses na garagem, aí eu arrumei o emprego de lavador, a minha mãe faxineira e minha irmã era recepcionista de uma academia. Então nós juntamos nossas três rendas e alugamos uma casa e conseguimos ter uma vida normal, uma vida popular brasileira normal. E até então, ali pra mim, eu falei, pô, consegui, isso aqui é minha realidade. Quando eu entrei nessa loja de carros, pra trabalhar nessa loja de carros, eu descobri um mundo. Gente, eu tô falando isso aí de 96, 97, 98, não tinha internet, não existia isso aqui. Então, o máximo que eu vi um carro passar, um carro bom numa rua, mas eu morava em bairro pobre, então eu não passava carro bom. Então o que era minha realidade? Eu trabalhar pra pagar as contas, jogar uma bola de final de semana com meus amigos, era isso, fazer um churrasco, minha realidade era essa. Quando eu comecei a trabalhar numa loja de carros importados, que era uma loja do estilo da minha, eu descobri um outro mundo. Falei, pô, existe um outro mundo que eu não conhecia, cara. Mundo pessoal com grana, pessoal dando carro pra filho. Eu falei, opa, tem um outro mundo aí. O mundo não é só viver, pagar a conta e comer. Não, tem outro mundo. E aí teve um negócio que me chamou muito a atenção, assim, que foi a virada da chave pra mim nesse sentido. Tinha um cliente na loja que tinha um filho que tinha acabado de fazer 18 anos. E o pai foi lá na loja e comprou uma CB500, quem é da época aí vai saber. Era uma moto da época. Mais desejada. Desejada. E ele foi lá, comprou, colocou no laço, deu pro filho dele 18 anos. E eu tinha 16 anos. Eu olhei aqui e falei, meu, cara, como é que o pai dá uma moto pro filho desse daí? Eu não tenho nada na vida, cara. Aí eu falei, bom, pra mim mudar minha realidade, o que eu tenho que fazer? Começar a juntar dinheiro. Então, na minha cabeça, naquela época, eu falei, eu vou juntar dinheiro, eu tenho 16 anos. Se eu trabalhar, pagar as contas, o restinho que sobrar eu juntar, eu com 16 anos, quando eu tiver 70 anos, eu vou ter uma grana. Minha cabeça era essa, de verdade, cara. Tipo assim, eu não tinha expertise, sabedoria pra empreender, nada. Minha cabeça falou, o que eu tenho que fazer pra sair dessa situação? Começar a juntar o máximo que eu conseguir com 16 anos. Eu sou bem novo, quando eu tiver 70 anos, fome eu não passo mais. Eu vou ser um velho que vou ter uma... Cheguei até a fazer na época. Ah, quanto que eu vou juntar por mês? Vezes tantos anos, quanto que eu ia ter? Fiz até essa conta. E você precisou abrir mão de algumas coisas pra poder juntar e guardar dinheiro? Porque às vezes a pessoa ganha bem, mas não consegue guardar dinheiro. Qual foi a sua estratégia? Foi a minha maior sacada foi essa. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui pra uma balada, eu tinha 27 anos. Caramba. Eu nunca tinha ido pra uma balada antes. Por que que eu fazia? Eu comecei a trabalhar, eu pegava meu dinheiro, juntava com o dinheiro da minha mãe e da minha irmã, a gente pagava nas suas contas proporcional que a gente ganhava, que agora ganhava menos, ganhava 180 reais por mês. O que sobrava, eu juntava. Então eu fazia bico de garçom, sobrava, eu juntava. Então eu abri de mão de tudo da minha vida, minha vida inteira. Eu comecei a gastar dinheiro, gastar um dinheirinho depois dos 28 anos. Eu comecei a gastar um pouquinho, um pouquinho, mas até do meu 16 aos 27, 28, eu não fiz nada. Você fala assim, Thiago, vamos ali na pizzaria, no Habibs, comer uma esfria. Eu falava, não, não vou, não vou ficar aqui, tô de boa. Então eu trabalhava, juntava dinheiro, trabalhava, juntava dinheiro. E foi quando eu coloquei uma meta. Eu falei assim, o dia que eu juntar 100 mil reais, eu vou trabalhar por conta. Então eu comecei a juntar dinheiro de lavador. Aí quando eu passei pra motorista, o meu salário aumentou. continuei com a mesma vida simples que eu tinha, juntando dinheiro. Quando eu passei pra vendedor, eu tive o discernimento. Falei, pô, mas peraí, cara. Eu sei fazer, eu tenho uma profissão. Comprar e vender carro. Se eu continuar juntando essa grana que eu já tô juntando e eu chegar num número, eu posso comprar e vender meus carros. Foi daí que eu coloquei na minha cabeça o valor de 100 mil reais. Que era isso, eu cheguei nesse 100 mil reais. Quanto tempo você levou? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Eu comecei a juntar em 96, foi até 2007. 11 anos que eu cheguei nesse 100 mil reais. Mas qual foi uma das sacadas que eu tive? Quando eu passei pra motorista, meu salário aumentou, eu continuei com a mesma vida simples. Quando eu passei pra vendedor, eu comecei a ganhar muito mais. Tipo, assim, eu ganhava 180, 300 reais. Comecei a ganhar 3, 4 mil por mês e eu continuei com a minha vida simples. Eu não me emocionei, não quis comprar celular da moda, nada. Continuei igual, não comprava nada, só juntava dinheiro. Só que quando eu cheguei no vendedor, eu associei ao dinheiro que eu tava juntando já há um período com uma sabedoria de uma profissão. Falei, peraí, eu posso comprar e vender carro. Pô, eu compro e vende carro aqui nessa loja, eu posso comprar e vender carro pra mim. E aí eu fui juntando, 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 só que aí já com um foco. O foco que é chegar nos 100 mil reais, que hoje no dinheiro de hoje, os 100 mil reais seriam uns 250 mil reais. Que em 2007 era outro valor a moeda. Então, fui juntando, 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 juntando. Até que eu cheguei em 2007, cheguei nos 100 mil reais. Falei, agora eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Olha que interessante, quando você empreende, você levou 11 anos pra fazer 100 mil reais. Quanto tempo depois que você começou a empreender, levou pra 100 virar 200? Cara, primeiro mês eu ganhei 30 mil reais. Uau, olha que tal, isso que eu gosto. Até arrepio. Eu lembro, eu te juro, quando foi o primeiro mês que eu ganhei 30 mil reais, eu lembro que eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, falei, meu, vou ficar rico. Achei o caminho. Você tem noção? Eu era um cara que eu ganhava de vendedor meus 3, 4 mil. Primeiro mês empreendendo, eu ganhei 30 mil reais. Eu falei, cara, achei o caminho, meu. Eu tremia, assim, ansiedade, eu não dormia. Eu falei, achei o caminho, comecei a ganhar dinheiro. Comprar, vender, comecei a comprar, vender. Cada três meses aumentava um carro de estoque, meu, assim, aumentava. E eu falei, putz, achei o caminho, cara, achei o caminho. Qual foi o primeiro carro que você vendeu, cara? O primeiro carro que eu vendi como vendedor... O carro teu, esse negócio teu. Cara, eu lembro até hoje, pra você ter uma ideia. Eu, quando eu fui trabalhar por conta, eu comprei um Palio. Então, eu lembro, você lembra que eu comentei que eu ganhava uns 3 mil reais por mês como vendedor. Eu comprei um Palio azul. E eu lembro quando eu saí, quando eu pedi as contas, eu comprei esse Palio, faltando uma semana pra eu sair da loja. Quando eu saí, eu lembro que foi até hoje. Eu peguei esse Palio, era um sábado, eu liguei pra um revendedor, falei, meu, quanto você paga? O que ele pagou no carro, ele tava me dando 2 mil reais de lucro. Eu ganhava 3 mil como vendedor. Aí eu peguei aquele Palio, era um Palio. Eu lembro até hoje. Peguei o Palio e eu subi o viadu do Taricandova aqui na Zona Leste, que era na Ticoatira, eu apertar a embreagem, minha perna tremia. De verdade, minha perna tremia assim. Que medo, eu tava com medo, cara. Era uma fase nova da minha vida. E minha perna tremia e eu pensei, meu, eu vou lá, mas e se esse cara chegar lá e não quiser comprar o carro? Foi a primeira ali. Aí eu cheguei lá e ele, meu, ele olhou o carro assim, esse aí o carro? Tá bom. Tá fechado, deixa aí segunda-feira eu pago. Eu fui embora, falei, mas esses caras vão me pagar. Meu, é um monte de medos. Esses caras vão me pagar. Aquele final de semana foi o final de semana mais longo da minha vida. Pensando tudo de ruim que poderia acontecer. Chegou na segunda-feira de manhã, entrou o TED na minha conta com uns 2 mil reais a mais. Eu falei, meu, cara, eu ganhava 3 mil por mês. No primeiro dia eu já ganhei 2 mil. E daí foi, aí eu comecei a comprar, vender, comprar, vender, fui crescendo, crescendo. Em 8 meses eu montei a primeira lojinha, até caro veículos. Mas antes de montar a loja, com certeza você dobrou o capital. Não, cara, é... Quanto tempo você levou pra fazer 100 mil virar 200 mil? Cara, de verdade, deixa eu pensar aqui pra não falar uma besteira. Eu acredito que foi em questão de 3, 4 meses, cara. Caramba, meu, 11 anos pra juntar os primeiros 100 mil. Depois que você falou, cara, vou empreender, 4 meses. 4 meses aí. Dobrou o capital. Dobrou o capital. Doideira, assim, coisa que eu falei, meu, achei, vou ficar rico.